Isso aí galera, sou o André, estou aqui em Boituba na Queda Livre, onde eu vou saltar com o Johnny. O Johnny que está ali fazendo a session ali das fotos. E aí Johnny, conta aí. Do interior, vem pra pular, adrenalina, mortal carpalho. Já sabe de verdade o que a gente vai aprontar, né mano? Demorou, mortal carpalho, quer me saber. Mano, a gente vai alugar esse maluco do avião a 4 em 1 metros de altura, mais de 200 por hora. Mano, a gente vai lá. 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 Meu coração foi livre Eu sou a vida para viver para você Eu sou a vida para viver para você Você é uma amazinha, amor, como é que você pode ser? Você me deu tudo para mim Você me deu tudo para mim Tudo para mim Tudo para mim E aí, mano, ótimo E aí, como é que foi? Olha aí Mais, né? Vai ficar viciado É pior que cachaça, hein, meu irmão? E aí, vamos de novo? Agora, olha para quem anda aqui também, ó Vai do lado, vai do lado do peruca ali, ó, fazer uma fotinha ali, vai lá com ele ali, ó Isso aí Parabéns E aí, Johnny, conta aí Show de bola, velho Show de bola lá, né? Galera toda aí, todo mundo no chão Maneiro, maneiro, mandou bem demais, ué Show Galera, faz cliente de maluco aqui, bora para a queda livre Bora, bora, queda livre, mano Valeu Tchau, tchau! Zack, tchau, tchau! F lineage Tchau, tchau, tchau! Feels right Oh, tchau, tchau Obrigado.